Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma mesa bem grandona. Primeiro eu vou retirar o tampo da mesa antiga. Com o martelo vou despregar as tábuas de cima, deixando apenas o retângulo de baixo. Nós vamos utilizar essa estrutura aqui pra colocar as novas tábuas por cima, tá? Começo parafusando uma tábua nova no meio. Antes de pregar a outra tábua na lateral, eu vou passar cola pra fixar bem uma na outra. Depois, parafuse ela bem encostadinha na do meio. Eu vou fazer isso nas três tábuas. Pra fazer os bancos, eu vou usar uma tábua inteira e dois pedaços de 42 cm de altura. Com a espessura da tábua que é 3 cm, no final o banco vai ficar com 45 cm de altura. Posicionei ele a mais ou menos 42 cm da ponta da tábua. Pra fixar, passei cola e parafusei. Pra ficar mais firme, eu cortei um caibro do comprimento de um pé até o outro e parafusei no meio pra ele não bombear depois. As frestas entre uma tábua e outra, eu tampei com massa para madeira. O acabamento depois de lixar fica muito bom. Depois de tudo montado, eu vou lixar bem tanto a base quanto as quinas da mesa e os bancos também. Pode deixar bem lixadinho até você passar a mão e tá lisinho. Pra finalizar, eu aplico um verniz em toda a madeira. Vou aplicar de duas a três de mãos e esperar secar. Acabei trocando o pé da mesa por outro que também tinha aqui, mas que era mais clarinho pra combinar ainda mais com a parte de cima. Eu adorei o resultado e você, o que achou? Não esquece de deixar seu like se você gostou e se inscrever aqui no canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!